Dica de ouro para o descongelamento da carne. Olha a dica de ouro. Eu tenho esse assado de tira aqui top, congelado. Tirei da embalagem, estava congelado. E eu preciso usar ele segurando o suco que tem dentro. O que eu não posso fazer? Deixar ele em cima de uma bancada descongelando. Porque ele tem que ficar na temperatura de no máximo 10 graus. Para não criar bactéria na carne. Então se eu deixar ele assim, acima de 10 graus, 20 graus, 30 graus. Acima de 40 minutos começa a criar bactéria. Quanto mais tempo, mais bactérias. Então o meu papel aqui é cuidar dessa pérola. Dessa carne top. Como é que eu vou descongelar? Eu vou pegar uma embalagem plástica. Colocá-las dentro. Fechar. Fecho bem para não pegar nada nela aqui. Fecho. Coloquei no saquinho bem fechado. Para não ter contato com a água. Aí eu deixo em contato com a água. Em duas horinhas, no máximo. Eu vou estar com ela descongelada. Meio palma e tijolo. Assim, não totalmente descongelada. Mas o que acontece? Ela está descongelando em um ambiente refrigerado. Porque o frio da peça passa para a água. E ela vai ficar em bastante contato com algo refrigerado. Depois se eu só dar uma viradinha. Pode colocar em um balde. Ó. Que agora ela vai descongelar naturalmente. Mas não vai contaminar a carne. Vou segurar todo o suco na peça. Então assado de tiras. Depois do descongelamento na água. Fechou. Descongelamento imerso na água. Não perdi o suco. Agora vamos levar para a churrasqueira. Sal entre fino. Porque o corte não é grosso. É para fazer na parrija. Como ela foi descongelada. Menos sal. 50% a menos. Metade do sal que você colocaria. Você coloca nessa carne que foi descongelada. Porque os poros estão muito abertos. Então eu vou na manha no sal. Como os poros estão muito abertos. Pode ser que eu salga. Eu vou salgar demais. A carne. Se eu colocar a mesma quantidade. Eu colocaria quando ela. Se ela estivesse só fresca. Resfriada. Fechou. Agora vamos dar uma olhadinha na brasa. Puxar uma brasa boa aqui para. Para a grelha. Aí. Só as pérolas agora. Assado de tira do dianteiro. Galera. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou comprovar. Que essa carne. É de novilho. Quando começar a brotar. De dentro do osso. Começar a coagular aqui. O sangue. Porque no músculo não tem sangue. Agora dentro do osso. Olha só algo que eu aprendi. Num curso aqui em São Paulo. Quando eu dei em São Paulo o curso. Eu falei aqui. Dessa coagulada do sangue. E aí um participante que trabalha nessa área mais. De análises aí. Ele falou assim. Se chamam células hematopoéticas. Produzem o sangue. De dentro do osso. Não. Células hematopoéticas. Cara. Depois de 27 anos de profissão. Eu fui descobrir. Por isso que eu digo. Sempre tem algo a aprender no churrasco. Ninguém sabe tudo. E eu não sou o cara de mal. Churrasco tem sido do meu jeito. Não cara. Estou sempre aprendendo. Por isso que eu sou embaixador do churrasco. Não imperador do churrasco. Sempre aberto ao conhecimento. E quando começa a coagular o sangue de dentro do osso. É sinal que o gado é novo. É novilho. Olha só. Aqui já fechou. Aqui. O osso esquenta. E expulsa o sangue. De dentro do osso. Se é o animal mais antigo. Ele já não tem mais. Esse sangue dentro do osso. Esse assado de tira. Sempre. Rebolando com ele. Os quatro lados. Sempre rebolando os quatro lados. O que eu não posso é queimar. Não posso queimar a carne. Agora. Virar quantas vezes eu quiser eu posso. Porque. Assado de tira. Assim como picanha e trecô. É no calor intenso. Ela é uma carne macia. Porque é uma carne de ângulos. Esse assado de tira aqui. Do peito. Fica aqui ó. Fica bem do lado do peito aqui ó. Mais grossa de carne. Se é um gado comum. Vai ficar firme. Não tem como fazer desse jeito. Mas como eu sei a origem da carne. Que é uma carne de novilho. Animal jovem. De ângulos. Aí eu posso me aventurar a fazer ele. Da forma de carne macia. Direto na grelha. Sempre virando. No calor intenso. Ó. Aqui. Passadinha demais. Então vou trocar ó. Vou trocar. Colocar mais grossa pra cá. E vou puxar. E vou puxar lá pra cá. Aí ó. Troquei. 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 Porque eu tava muito acelerado pra ela ali ó. Então agora. Já preparei os quatro lados. Agora vão deixar. A parte mais grossa pra brasa. Pra esse calor. E a mais fina pra cá. Pra essa aparelha agora ó. Aí. E olha o carinho né. Olha o carinho da largada. Ó. Olha. Aqui ó. Aí. É pérola né. Aí. E olha o carinho. E aí galera. Então eu tô aqui. Na Casa Pátio Laude. Em São Paulo. Pinheiros. Coração de São Paulo. Nesse espaço que é uma casa completa. Cozinha. Toda montada pro teu evento corporativo. Qualquer tipo de evento gastronômico. Casa Pátio. Churrasqueira. O único espaço em São Paulo. Que é um pátio. Uma casa antiga. No meio. De São Paulo. Com essa estrutura. Com churrasqueira. Pra tu montar o teu evento como quiser. Estamos a 800 metros da Farinha Lima. Como se estivesse no campo. Num sítio. No coração de São Paulo. Vem curtir. Casa Pátio Laude. Confere as fotos do espaço. No site da CasaPátio.com.br Barça. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto.